Senta, senta aí. Senta, senta, senta. Senta, senta aí. 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 Me dá, Ted. Me dá, Ted. Não pode pôr a mão assim não. Aquele módulo. Então fica com ela, então, você palhaço. Seu palhaço. Por que você vê que essa porquê está arrastando no chão? Você tem que ter problema? Seu preto. Tem três meses. Três meses. Macaco. Vem aqui. Vem daqui. É saboroso. É muito saboroso, Ted. Vai pegar. Traz pra mim. Traz. Traz aqui. Dá. 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 Dá aqui, vagabundo. Você vai estar filmando, Ted. Vai mandar ele pro conselho do telar. Ted, você vai pro conselho do telar. O mal criado. O mal criado. Me entrega. Você vai pra casa do menor. Me entrega aqui. O Ted vai pra casa do menor. Me entrega. Me entrega. Me entrega aqui. Você vai pra casa do menor.